Música Apita o árbitro, tá começando o Campeonato Paulista para Palmeiras e Botafogo aqui em São Paulo Tenta chegar pela primeira vez o Palmeiras, olha a chance, tocou contra a saída do goleiro Neneca Mas olha que chegada boa, bateu, agora quem trabalhou foi o goleiro do Palmeiras Palmeiras lá, Botafogo aqui, você tá vendo aí a finalização e a defesa do goleiro do Palmeiras, o Fernando Pras Vem a bola para Dudu Primeira rodada do Campeonato Paulista, Dudu levantou, toque de cabeça, Dudu Dracena subiu e cabeceou Preparando jogadas para as chegadas dos atletas que vem de trás com a bola dominada Olha que boa bola na direita, Jean coloca para dentro Escanteio para o Palmeiras Samuel Santos, o lateral direito do Botafogo é que salva o Dudu e entra a bola para fazer o gol, dá uma olhada Olha lá, passou pelo goleiro, chegava no Dudu Levantamento para o Marcão, chega na bola o Marcão Fernandinho Esse é o Diego Pituca Vai arriscar o Bileu Olha isso, Noriega 28, Nuri É um jogo de bom nível, Jota Pode não ser fantástico em termos de velocidade Mas... Olha o chute, que chute perigoso Agora do Rafael Bastos, hein E a defesa do Pras Vamos rever por esse ângulo aqui, ó Finalização do Rafael Bastos e a defesa do Pras A bolinha no cantinho, ó Bela finalização, boa defesa do goleiro do Palmeiras Tem um de bico ali o Bileu Chegada boa, mais uma do Botafogo Pras Arrumou para a esquerda e bateu Gol Tietê para o Palmeiras Um minuto e meio Um minuto e meio e bate de pé esquerda Aí vem a Botafogo Serginho Olha que boa bola Samuel Bate cruzado e manda a bola para fora Agora bem ali o Rafael Bastos Protege, vai tocar Tocou na esquerda aqui Marcão na bola Deu o corte Arrumou Bateu para o gol A bola vai embora Pituca Ficou na frente Bileu Fidu Draceno esticou Olha o chute Para o gol Pegou ali uma bola que ficou Sobrando, né Perto da bola para bater ali o Fernandinho O levantamento do Fernandinho Subiu o Edu Braceno e tira dali Certo para o Botafogo Olha o Fernandinho aqui pela esquerda Jogou lá dentro Tirou o Felipe Melo Sobrou para o Marcão Silva Aí o Rafael Bastos bateu Olha só para o Bandeira Marcou impedimento Botafogo faz o gol Mas o Luiz Albrecht Estava na frente, né E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.